Ganharam liberdade hoje os oito vereadores de Itaipulândia que estavam presos aqui em Foz. Estas são imagens do reencontro dos vereadores com familiares na porta da penitenciária. Eles estavam presos temporariamente na penitenciária estadual e na cadeia pública desde o dia 12 de abril. Uma liminar do Tribunal de Justiça determinou a soltura dos vereadores, entendendo que custaria caro manter os salários dos presos e dos suplentes que haviam assumido na segunda-feira. Os vereadores que ganharam liberdade hoje vão ser reempoçados na Câmara de Itaipulândia.